Fala aí, primos! Tudo bem? Hoje eu estou sem barba aqui, mas eu vim falar com você porque eu recebi alguns direitos de subscrição. Isso daqui é um grande benefício, na maioria das vezes, que os investidores recebem quando eles investem em ações. Mas se você não souber como isso funciona e nem como se aproveitar disso, você não vai poder ganhar o tanto de dinheiro que eu vou te mostrar que eu ganhei até o final desse vídeo. Primos, antes de mais nada, não deixa de curtir esse vídeo, clica no botão gostei que me ajuda demais a fazer esse conteúdo que é mais complexo, mais profundo, chegar a mais pessoas a um mundo real e normal, certo? Mas vamos lá, o assunto de hoje é subscrição de ações. Eu vou te explicar como funciona e depois eu vou te mostrar na prática, aqui na minha tela, eu subscrevendo algumas ações, tudo bem? Então o que é o conceito da subscrição? Imagina que tem uma empresa que ela tem um capital social de um bilhão de reais, tá? Ela tem um capital social de um bilhão de reais e aí essa empresa ela quer aumentar o capital social dela, ela quer aumentar o capital social dela em 200 milhões de reais. Se essa empresa quer aumentar o capital social dela em 200 milhões de reais, significa que esse capital social vai ser aumentado em 20%. Então se eu tinha 100 ações dessa empresa, eu preciso comprar mais 20 ações, eu preciso aumentar minha posição em 20% para eu não ser diluído aqui, certo? Porque a empresa ela pode continuar tendo o mesmo lucro, só que agora eu vou ter menos ações proporcionalmente. Isso significa que eu posso receber menos lucros se a empresa não crescer. Então essas empresas, elas dão um direito para quem já é acionista de subscrever essas novas ações. Então se eu tenho 100 ações, eu vou receber agora 20 direitos de subscrição que eu já vou te mostrar aqui na tela. Quando eu recebo direitos de subscrição, eu posso exercer esse direito e comprar essas outras 20 ações. Mas qual que é o ponto aqui? se essas ações estão valendo, por exemplo, 10 reais, eu vou receber um direito de subscrever mais 20 ações, geralmente por um preço abaixo desses 10 reais. E é aqui que entra o grande pulo do gato, porque você pode receber o direito de subscrever essas ações a 5 reais, por exemplo. Então ao invés de você pagar 10 reais, que é o quanto elas valem no mercado, você vai poder pagar 5 reais nessas ações. E esse preço aqui vai ser determinado em cima de um monte de variável, mas geralmente te dá um grande benefício. Então vem aqui para a cima na tela que eu vou te mostrar o que aconteceu na prática. Então aqui eu tenho 3.764 ações de BIDI-4. BIDI-4 é o Banco Inter. Então o Banco Inter aumentou o capital dele e eu ganhei aqui 25 BIDI-2. Ou seja, eu ganhei 25 direitos de subscrever BIDI-4, tá bom? Agora o que é o 2? O que é o 4? O BIDI-4 é uma ação preferencial. O 4 é uma ação preferencial e geralmente o 3 é uma ação ordinária, uma ação ON. Quando você tem BIDI-2, você recebe o direito de subscrever ações preferenciais. Por isso que eu recebi aqui o BIDI-2. Se eu tivesse recebido o BIDI-1, eu teria o direito de subscrever ações ordinárias, só que elas não são negociadas na Bolsa, no caso do Banco Inter, são só as ações preferenciais. Então como eu ganhei 25 direitos de subscrição, eu preciso ter em mente o seguinte, até quando eu posso subscrever essas ações e qual o preço de exercício dessa subscrição. Então, olha o pulo do gato. As ações de Banco Inter agora estão sendo negociadas a R$17,21. Tá vendo aqui na tela? R$17,21. Mas sabe por quanto eu posso comprar essas ações? Eu posso comprar essas ações por R$11,95, primos. Ou seja, eu posso comprar essas ações com quase 30% de desconto do mercado. Olha isso daqui. Imagina o quanto eu vou poder abaixar o meu preço médio. Agora, quanto que eu recebi? Eu recebi um percentual de 0,84% das ações que eu tinha. Então é quase como que a cada 100 ações de Banco Inter que eu tinha, eu recebi o direito de comprar uma nova ação por esse belíssimo preço que eu te falei agora. Sobre as datas, geralmente você tem uma data limite de subscrição, que é justamente hoje, dia 2 do 8. Hoje é o último dia que eu tenho para eu exercer o meu direito. Certo? Então hoje eu vou colocar aqui que eu quero subscrever esse direito. E aí vai ter a data do pagamento, que é quando de fato vai debitar da minha conta, e vai rolar aquele casamento de ações e saída de dinheiro. Então olha que legal. Vamos aqui comprar essas ações com belíssimo desconto. Vou clicar em subscrever, vou colocar a quantidade, que são 25 que eu tenho, vou colocar a minha assinatura eletrônica e subscrever. Olha que bacana. Isso aqui é um benefício, né? Agora uma outra coisa que pode acontecer também é você não querer subscrever as suas ações. E se você não quiser subscrever as suas ações, você pode negociar os seus direitos. Ou seja, sabe quando você entra no mercado de ações e tem um monte de negociação rolando, gente comprando e gente vendendo uma ação, você se fosse escrever BIDI2, teria um monte de gente comprando e vendendo esses direitos. E se você não quisesse subscrever, você poderia vender esses direitos para outra pessoa. Certo? Mas eu não quero ser diluído, porque eu acredito nesse case, eu tenho essa ação na minha carteira e poder comprar com esse benefício, esse desconto, faz muito sentido para a minha filosofia de investidor. Duas coisas importantes. Quando você subscreve, não tem taxa de corretagem. Isso é muito bom. Você não tem um custo. Então você pode subscrever um valor pequeno, sem se preocupar com isso. O outro ponto é que existe um contraponto desse lado bonito que eu te contei. O contraponto é o seguinte. Imagina que a empresa tem lá um capital social de 1 bilhão e aí ela vai aumentar para 2 bilhões o capital social dela, por exemplo. Se você não aumentar a sua posição como acionista da empresa de forma proporcional, ou seja, eu tinha 100 ações, vou ter 200 agora, o que pode acontecer? A empresa agora tem mais ações para distribuir o mesmo lucro. Então se você não aumentar a sua posição, você pode começar a receber menos rendimentos, menos dividendos de forma absoluta. Então se você acredita no case da empresa, não deixe ser diluído, certo? Porque o acionista minoritário, ele como não entende muito do mercado na maioria das vezes, ele vai sendo diluído cada vez mais. Agora, como você sabe, somos brasileiros e muitos brasileiros esquecem de subscrever ou por algum motivo não sabem como funciona, deixa eu passar a data. E o que acontece com essas ações que não foram subscritas? Elas vão ser negociadas no que a gente chama de sobras de subscrição. Então elas são entregues novamente ao mercado para quem tiver interesse em se subscrever. E quando você pega uma bagatela dessas, não tem como você não aproveitar, certo? Então fica atento às subscrições, isso daqui vai acontecer diversas vezes na sua vida como investidor e não deixe as datas passarem. Isso é muito ruim. É um direito que você tem e não deixa de exercê-lo quando fizer sentido, tá bom? Agora, primo, você tem ações do Banco Inter? Você já comprou ações do Banco Inter alguma vez nos últimos tempos? Você também recebeu esse direito de subscrição? Me fala aqui nos comentários se você exerceu o direito ou se você negociou o seu direito por algum motivo, beleza? Um abraço, até lá!